Maravilha, maravilha. Um abraço para o Rússio, Luiz. Um abraço para ele. Um abraço para você e para a sua família, todos da Chape. Valeu, Juninho. Pessoal de Nova Rádio, grande beijo para vocês. Aí, a entrega, a comemoração, o troféu Juan Gamper, que será entregue ao time do Barcelona. Na sequência, você fica com Vale A Pena Verde Novo. E amanhã tem futebol internacional na Globo. Que legal, o Barcelona fazendo o seu coração nas cores da Chape. Amanhã, Real Madrid e Manchester United. Quarta noite de Supercopa. Na terça, quarta, Libertadores, Copa Sul-Americana. Fique agora com Vale A Pena Verde Novo. Outras informações no Globoesporte.com. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol 2017. Oferecimento. Vivo, viva mais novas famílias, menos os mesmos planos. Novo Chevrolet Cruise. Motor e performance turbo. Ricardo Eletro. Preço, tá no site, tá na loja. Johnson & Johnson. Só o ano inteiro. Use Sundown. E dá o patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Escol, redondo é sair do seu quadrado.